Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui dentro do MSC Civil, é um dos navios da MSC e eu quero mostrar pra vocês agora o que tem pra comprar na lojinha do navio aqui. Vocês sempre me pedem pra mostrar vídeos de coisas de lojas e as lojas do navio não são diferentes. As lojas aqui, elas cobram o preço do boot free e por isso elas só abrem quando o navio já tá em alto mar. Ele já tá a mais de 20km, se eu não me engano, vou botar aqui certinho a distância que ele tem que estar da aposta pras lojas funcionarem. Mas elas só vão funcionar quando o seu navio estiver em dia de navegação ou em alto mar indo de um lugar pro outro. Mas é ótimo, gente, as lojinhas são maravilhosas e eu vou mostrar agora pra vocês o que tem dentro dessa aqui MSC Shop. Vamos lá? Essa loja, MSC Shops, é a loja de souvenirs aqui da MSC. Então, olha só. Ah, esse aqui é o navio que eu tô, gente. Olha que lindo. Aliás, não sei se é esse, mas acho que é. Ah, é sim, porque olha só, tem esse toboaguinha que eu vou amanhã. É esse mesmo meu navio. Olha que lindo que ele é. O MSC Civil, gigante, né? E aqui, ó, tem esse imãzinho de geladeira que é uma ótima opção de lembrança de viagem. Os imãs aqui da MSC custam em torno de 4 dólares. Tem assim com a foto também. E é o tipo de souvenir que todo mundo adora levar na primeira viagem de navio. Esse eu também acho super fofo. É um branquinho um pouquinho mais infantil. A loja é cheia de souvenirs. É muito legal. Ó, outra opção aqui bacana são os chaveiros. Os chaveiros estão aí a partir de 4 euros. Esse aqui mais masculino. Um um pouco mais neutro. Todos 4 euros. Esse aqui mais infantil. E aqui, ó, tem uma sessão de souvenirs pra crianças que é muito, muito, muito fofo. Isso aqui, pra quem quiser levar lembrancinha pra criança, tem que vir nessa loja da MSC Shops. Ó, tem esse chapéuzinho de capitão que, se eu não me engano, tá uns 7 euros. O patinho de botar na banheira, muito fofo, 3 euros. Tem esse ursinho da MSC que, se eu não me engano, tá 8 euros. Muito bonitinho com a camisetinha. Olha esse, gente, de marinheiro, que gracinha. Esse outro patinho, 3 euros. E aqui tem também uns brinquedos tradicionais que você pode levar. Então, tem Lego, tem outro tipo de Lego, tem pulseirinha pras meninas, super bonitinho, com miçanga. Mas aí, são brinquedos normais, né? Acho que dá pra comprar no Brasil. Não tem tanta graça comprar no navio. Tem também as camisetas. Essas camisetas aqui estão 19 euros. São com motivos diversos. Aqui tem as camisetas do Brasil, porque o navio tá vindo da Suíça pro Brasil. Então, tem também casaco. Olha só que bacana. É bom, se você tiver esquecido, você sabe que você não vai ficar desamparado. Pode comprar casaco aqui. Moletom eu acho muito legal, acho bem bonito, acho que vale a pena. Só que esse aqui tá 39 euros. Achei meio caro pra comprar, mas é bonito. E tem também aqui outras blusinhas que estão um pouco mais baratas, 12,80. Aí aqui tem as canecas, que eu também acho um excelente presente de viagem, apesar de ocupar espaço na mala. Essa garrafinha aqui também tá super bonita, 14 euros. Eu acho que eu vou levar pra mim, que a minha quebrou. Tem uma garrafinha também de vidro, 7,90. E todas essas canecas, diversos modelos de canecas que vão aí de 7,90 a 10 euros. E tem também esse negocinho aqui pra botar a latinha de cerveja, pra conservar a temperatura. Tem até copo de shot de tequila, gente. Tem muita opção de lembrancinha com o tema do cruzeiro. Muita opção mesmo. Essa garrafa aqui é uma coisa que eu gosto, que eu acho legal, achei bonita, é mais discreta. Acho que eu vou levar. Tá muito bonita. Aí aqui, ó, tem uma sessão de coisas da MSC pra criança. Tem uma garrafinha infantil também, se quiser seguir no tema de água. Aquele ursinho marinheiro. E aí aqui, ó, tem um quebra-cabeça, que é 12,90. Tem canequinha também, tem tic-tac pras meninas, que é 6,50. Tem jogo da memória, livrinho. Muita coisa legal. Olha esse barquinho que fofo de botar na água e ele sair andando. E é um naviozinho da MSC. Muito, muito, muito fofo. O barquinho tá 10 dólares, tá de 10 a 13 dólares. E essa parte aqui são os essenciais que você pode usar durante o cruzeiro. Você pode precisar. Então, mochila, viseira, boné, cordinha de colocar o seu cipés. Tudo isso aqui é uma sessão de utilidades, ó. Então, a viseira tá 10 euros. Tem essa viseirinha aqui que é tipo de isopor, de espuma. Ela tá 2,50 pra quem esqueceu e não quer gastar muito dinheiro. Aqui tem travesseirinho de viagem. Ótimo, super fofinho. Capinha de chuva muito útil. Não aqui, mas em Orlando. No navio não é tão útil, não. E esses aqui são os cordõezinhos de colocar o cipés. Que aí você anda com esse cordãozinho e só o seu cartão. E tudo isso funciona como dinheiro, né? Ele é o seu cartão durante toda a viagem. Essas aqui são mantinhas. Um saquinho, achei super fofas também. E aqui tem umas toalhas. Toalha de praia é sempre bom, né? Eu também acho que é uma boa lembrança de viagem do navio. E essas toalhas costumam ter ótima qualidade. E aqui tem algumas coisas de praia que você pode precisar. Então, óculos pra mergulho. Principalmente se você faz um navio no exterior e quer dar uma mergulhada de snorkel, mas não quer pagar o passeio, só dar uma olhada assim no oceano é uma boa. Tem aí também boia pras crianças, barquinho pra brincar na areia, coisinha pra brincar na areia, baldinho. Bem legal, vale muito a pena vir nessas lojas. Nem que seja pra passear, o preço aqui não tá tão bom não. Tô achando as coisas meio caras, mas assim, é legal. É legal de vir, ver, passear, olhar a lojinha. E aqui, ó, tem alguns jogos que você pode usar. Tem binóculo pra você observar lá fora e tem alguns jogos tipo baralho. A minha avó joga baralho e ela faz navio com os amigos dela de carta e eles jogam carta no navio. É muito divertido, mas ela sempre leva o próprio baralho. O baralho tá 10 euros. Então, se você quiser jogar baralho no seu cruzeiro, já fica a dica, leva o seu. E economiza aí. Tem também uns livrinhos fofinhos pra você, pras crianças desenharem, pra você anotar. Como vocês podem ver, tem muita coisa, muita coisa mesmo. Isso aqui é balinha de menta. Eles não têm mais o que inventar, cara. Olha isso, balinha de menta nos motivos do navio. Mas é uma lojinha bem legalzinha de visitar, apesar de não ser muito barata. E tem as lembranças que são inesquecíveis, né? Por exemplo, um ursinho da MSC, um patinho pra criança. São produtos que você vai comprar, vai investir um dinheiro, mas que vão ficar pra sempre na sua memória. Dessa viagem, dessas férias que você fez maravilhosas de navio. E isso é muito legal. Eu acho que vale muito a pena. Muito mesmo. Eu tô aqui no deck 8 do MSC Civil, que é o navio que eu tô fazendo e mostrando várias coisas pra vocês. E agora eu vou dar mais um rolé mostrando o que tem de lojas por aqui. Bom, aqui atrás de mim tem uma loja que é todinha da Guess. Não sei se tá dando pra ver. Se chama Fashion Jewelry. Eu não vou entrar pra mostrar os detalhes, porque eu não sei se pode. Mas é uma loja toda da Guess e vende algumas coisas em varóques, que tem bolsa, tem óculos. Tudo isso aí aqui no navio. E aí aqui, ó, quando você tá andando, você vê as propagandas do que tem pra vender no navio. E olha lá, porque lá fora tá um pouco o sol bonito. Tá dando pra ver? Que lindo. Então, ó, aqui tem essa lojinha que eu falei. E aqui você vai vendo os produtos, ó. E aí que tá escrito. As lojas estão localizadas nos decks 6, 7 e 8. Ó, aqui eu tenho uns óculos da Ray-Ban, bolsa da Guess, liseira da Guess. Mas não tem preço, né? Eles querem que a gente vá lá ver pra gente querer cantar, né? Essas lojinhas só abrem quando o navio já está em navegação. Então, elas têm o preço do T-Free e as coisas vão ser cobradas, ó. Não sei se vocês estão vendo ali o preço. O primeiro relógio é R$299, o segundo é R$279, o quarto e quinto R$329 e R$379. Bom, o preço aqui vai variar entre dólar e euro, dependendo de onde o navio tá. Como esse navio só é da Suíça, o preço aqui ainda tá em euro. E aí você tem que checar a cotação do euro do dia pra você ver se vale a pena você comprar ou não. Então, eu tava fazendo umas compras na lojinha, depois eu vou mostrar pra vocês. Só que eu descobri que o euro tá tipo R$4,61. Fiquei meio tensa. Achei um pouco caro, um pouco salgado. Já tô morrendo que eu adquiri essas coisas. Achando sinistro mesmo. Ó, aqui tem uma outra área de lojinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui tem umas bolsas, que eu não sei exatamente de que marca que é. Aqui, ó, isso aqui é Paco Rabanne. Mas não tem o preço. Então, tem umas bolsas, tem aqui coisas da Invicta, né, que é a marca de relógio. E, ó, aqui é uma lojinha só de cremes. Esse moço, ele veio, ele até já veio me experimentar esse creme na minha mão. Fiz que é um creme bom, hein? Não sei. Tá convencendo as moças. E aí, aqui, ó, tem mais algumas bolsas. Então, você vai passeando no navio e você vai vendo coisas pra comprar. É tudo tão bonito, dá vontade de levar tudo, olha. Tá bom, né? E agora eu desci aqui no sexto andar e tô indo ver essa lojinha de perfumes. Olha só, super útil free, gente. Super útil free. Lojinha bem boa, bem boa mesmo. Vários perfumes. Promoção de compre um, compre dois, leve o segundo e 15%. Aqui te mostra pra você. Ó, então aqui estão algumas promoções especiais do navio, que você compra o primeiro perfume e o segundo ganha 15%. Aí, se você comprar três, o terceiro sai com 20%. Não achei tão interessante essa promoção, não. Eu gosto daquele dos Estados Unidos. Bogo. Buy one, get one. Compre um, ganhe outro. Mas vamos dar uma olhada nos preços aqui dos perfumes pra ver se tá valendo a pena. Que a loja bonita é, né, gente? Parece aquele do Tiffy de aeroporto, assim, igualzinho. Uma delícia. Com os preços do Tiffy também, né? Fica melhor ainda. Mas vamos ver se tá realmente valendo a pena. Aqui, ó. Esse perfume aqui, Roberto Cavalli. Tá? 73,90 euros. Eu não sei, gente. Quanto custa esse perfume? Alguém sabe aqui no Brasil se tá um preço bom? 73,90. Deixa eu tentar achar aqui, ó. Esse aqui, 57,90. Esse aqui, 61,90. Vamos ver. Vou tentar achar uns femininos pra gente conseguir saber o preço. Aqui, 212. Tá? 67,90 euros. Não sei, gente. Acho que tô achando meio caro. E esse aqui tá 79,90 o grande, de 80 ml. Não sei. Euros, né? Tô achando um pouco caro. Mas tá aí o preço pra vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Carolina Herrera. 73 euros. Não sei. Tô achando meio carinho. Ah, aqui. Vamos dar uma olhada nas maquiagens. Maquiagens tão lindas. Display da Dior. Muito bonito. Mas não tem preço de nada. Só tá bonito. Tem que perguntar pra vendedora. Ah, aqui tem uns cremes também da Chiseido, ó. Vamos ver o que vocês acham aí. 69 euros esse creminho da Chiseido. Ah, esse perfume aqui eu tenho. Miss Dior. Miss Dior, tá? 93,90. Achei caro. Comprei ele nos Estados Unidos mais barato que isso. Aqui, ó. Eu já adoro, eu também tenho. Também 93 euros. Eu acho que no Brasil você consegue mais barato nascer fora. Vale a pena pesquisar, gente. Me fala o que vocês acham dos preços. Me conta o que vocês acham, gente, dos preços aqui de Pernambuco. Achei bem caro, pra ser bem sincera. Achei muito barato, não. Mas fica aí mais uma das lojinhas do Marinho. Pra vocês. E aqui do lado, eu já botei emendar. Tem uma lojinha de bebidas. Bebidas de chocolates. Olha só. Bebidas de chocolate. Bebidas. Bebida é uma coisa que as pessoas amam comprar no Dutifree, porque normalmente é caro. Mas aqui, uma vodka absoluta, 152 euros. Achei meio salgado. Tudo bem que a garrafa é super bonita, diferente. Mas não tá valendo esse preço, eu acho que não. Aqui tem uma outra bebida, ó. Acho que eu não sei o que é. Eu não bebo. Mas tá bonita essa bebida aí, ó. Ah, pronto. É gin. Gin tá super na moda, né? Então, tão vendendo gin aqui. E o preço é... Não tem o preço, mas tá falando que você pode comprar o outro gin com 10% de desconto. Aqui tem itens de comida que se você comprar quatro, você ganha desconto. Então, tem umas castanhas, uns biscoitinhos. Agora, vamos ao que interessa, os chocolates que a gente adora trazer pro Brasil, de lembrança pros amigos. Ó, o kitzinho de Toblerone tá 8,50. Toblerone de presente, 12,90 euros. Agora, esse grandão aqui eu achei que valeu a pena. 8,50. Olha o tamanhão dele. Enorme, né? Achei que fica um super presente de você chegar no Brasil e dar pros seus parentes. Fica bem legal. 8,50 euros. Achei que valeu a pena. Talvez eu leve. Tem dele do Dark também, pro pessoal da dieta. E é o mesmo preço. 8,50. Tem dele do branco. Aqui tem Ferreiro Rocher, mas acho que Ferreiro Rocher tem muito no Brasil, né? Não é grandes novidades. E aqui tem umas balinhas. Ó, Lindt, 25,90 euros. Tem que ver, porque agora que tem Lindt nos shoppings do Brasil, né? Não sei se tá valendo a pena, não. Ó, esse aqui é o Lindt vermelho, que é o meu preferido. O grande. Tá 18,50. Não sei se tá barato. Essa caixinha é ótima pra levar de presente. Sempre levo uma caixinha dessas. 9,90 euros. Acho que talvez essa valha a pena. E a barra grande tá 8,50. Essa barra também acho que tá valendo a pena. 8,50 essa barra. Fica legal. E aqui tem o 70% cacau. Mas esse aqui dá pra comprar hoje em dia no mercado, no Brasil. Acho que eu pago 20 reais, 20 e poucos reais. Ó, essa aqui é a parte dos chocolates pra quem tem criança. Essas caixinhas de M&M é que eu acho muito legais. Super diferenciadas. Com ótimo presente de viagem. E aqui são alguns itens de higiene pessoal que vocês podem precisar durante a sua viagem. Então... Ah, ó, essa escova aqui eu tenho. Tangle Teaser. Tá 14,90 euros. Eu paguei na Sephora, eu acho que uns... 80 ou 90 reais. Então não tá valendo a pena, não. Mas, ó, aqui tem de tudo. OB, Kleenex, é... Sundown, pasta de dente, escova de dente. Se você esquecer alguma coisa, você pode comprar aqui. Mas, ó, é tudo caro, ó. Bom, o desodorante tá 3,50 euros. Esse desodorante aqui tá 19,90 euros. Tipo, que absurdo. Fica a dica. Não esqueçam suas coisas. Tragam os seus itens de higiene pessoal. E aqui tem uma sessão de remédios também, que é super útil no navio. Se você se sentir mal na viagem, você não vai ficar desamparado. Tem os remédios aqui. Mas fica a dica de vocês assistirem o meu vídeo de... Como fazer a necessaire de remédios. Porque eu já indico pra vocês trazerem isso tudo. Ó, Buscopans, 6,90. Vocês já podem levar na malinha de remédios de vocês. E já economizam um dinheirinho aí. Então os remédios úteis estão lá naquele meu outro vídeo. Bem legal essa loja, né? Legal assim pra visitar. Cara na realidade. Mas divertido o passeio no navio. Muito legal fazer isso das lojas. E aqui tem uma joalheria, que é uma coisa que sempre tem nos cruzeiros. Tem muita gente que gosta de comprar relógio, gosta de comprar joias durante a viagem. E aí sempre você vai encontrar uma joalheriazinha. Não vou mostrar porque eu acho que não cabe. Mas fica a dica aí. Sempre vai rolar uma joalheriazinha no seu cruzeiro. E na verdade muita gente gosta de trazer joias pra usar no navio. Você só tem que lembrar que você tá viajando. Então assim, é perigoso andar com coisas muito valiosas, né? Tem que andar com malas que tenham cadeado. Tem que guardar em lugares bem seguros. Porque a gente nunca sabe, né? Mas então, joalheriazinha rola o que tem por aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aí algumas lojinhas do navio comigo. Ver um preço ou outro. O que eles têm pra oferecer normalmente numa viagem de navio. E se vocês gostaram desse vídeo, clica aí em gostei pra mim. Se inscreve aqui no canal. E deixa um comentário que mais vocês querem ver. Os viagens internacionais, o Lulando, cruzeiros. Enfim, tamo por aí, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho